Ladies and gentlemen, welcome to my channel. Thank you for your support. Aqui é Jorge, Jorge o Facão. Aqui é Jorge, Jorge. Aqui é Jorge, Jorge. Hoje eu venho lhe ajudar nos seus improvisos agora de uma forma mais melódica. Sim, existem alguns pontos que você pode pensar na hora dos seus improvisos, beleza? A primeira sacada é o backing track está em Si menor, beleza? Logo, você vai pensar nos elementos em Si menor. Porém, como minha guitarra está meio tom abaixo, eu tenho que pensar meio tom acima do backing track. No caso, penso aqui em Dó menor, beleza? Se você está com a guitarra meio tom abaixo, você pode pensar exatamente como eu. Quando eu estou improvisando, o critério básico é sempre pensar nos graus mais fortes. Seria a tônica, terça e quinta. Caso queira, também a sétima. Mas vamos pensar nesses três elementos. Tônica, terça e quinta da escala. No caso, Dó menor, você tem a nota Dó. A terça seria o Mi bemol. E a quinta seria a nota Sol. São as melhores notas para você resolver. E o importante é você achá-las no braço do instrumento. Veja na parte superior. Certo? Assim, fica bem mais fácil você pegar as notas Alvo. E aqui eu trabalho com um Bands próximo dessas notas. Aqui, não tem erro, certo? Explore bem esses Bands. Escute o que ele proporciona no backing track. Ó. Beleza? Então, essa foi uma dica de você sempre descobrir as notas mais fortes e os Bands próximos. Existem milhares e milhares de possibilidades ainda. Então, aguarde os próximos vídeos aqui no meu YouTube. Se ainda você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like. Caso você tenha alguma sugestão ou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Beleza? Gustavo Guerra. Underwards Techniques. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto